Em Conselheiro Pena, no distrito de Ferrujinha, a polícia militar registrou outro crime assustador. Uma mulher de 34 anos foi morta a golpes de foice. Ao sair de uma igreja e voltando para casa, Amanda Tebora Batista de Souza foi atingida várias vezes. Ela foi atacada no meio da rua, a menos de 50 metros de onde morava. Por que esta mulher foi brutalmente assassinada? O repórter Roberto Tomás, com base nas informações do boletim de ocorrência, conta para a gente. Boa noite, Roberto. Ei, Saulo, boa noite. Boa noite a todos do MG Record. É isso mesmo, Saulo, uma confusão ontem à noite que causou um drama tremendo na comunidade de Ferrujinha que pertence a Conselheiro Pena. Segundo informações, a Amanda havia deixado a igreja por volta de nove horas, seguiu diretamente para casa. Segundo informações, um homem fazia tocaia da Amanda aproximadamente 50 metros da casa dela. Foi quando ela foi atacada por esse homem a golpes de foice. Os golpes atingiram os braços, abdômen, cabeça da Amanda que veio a óbito no local. Segundo informações, a Polícia Militar começou um trabalho de ronda e pesquisas no mesmo horário. A informação que foi checada é que a Amanda vinha sofrendo algumas ameaças de morte por um homem que já tinha passagens por tráfico de drogas ali na região. E ele suspeitava que a Amanda havia denunciado. Então ele recrutou um de seus comparsas, um homem de 28 anos, que é o suspeito de ter atacado a Amanda. A polícia fez rondas em toda a região, mas ainda procura informações sobre os dois que não foram encontrados em suas residências. Segundo informações, a polícia pede encarecidamente que o 181 seja acionado pela população de bem e as informações sejam repassadas em sigilo para que esse crime seja esclarecido dessa jovem de 34 anos, brutalmente assassinada no distrito de Ferruginha, que pertence a Conselheiro Pena, Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações. A gente conversa ainda nesta edição.